Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos! Estou começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje vou fazer um vídeo que é lei nesse canal. A gente tem que fazer aqui nesse canal porque é de lei, ainda mais uma casa, né? A gente já fez apartamentos porque a gente vai fazendo uma casa, correto? Nós vamos fazer aqui hoje, meus amigos, uma guerra de bexiga d'água, isso mesmo, véi! A gente sempre faz em todas as casas, como eu já disse, ainda mais agora, meus amigos, porque nós temos uma casa que a gente não vai fazer, né? Então é isso mesmo, nós vamos fazer uma guerra de bexiga d'água nesse canal, agora, nesse exato momento! Olha aqui, temos aqui várias bexiguinhas, tá vendo? De duas cores, vermelho e preto, tá vendo? Não sei de quem que vai ser as cores, mas é vermelho e preto. Cada um vai ficar com uma cor, nós vamos encher e quem conseguir estourar mais bexiga no outro vai vencer essa disputa, meus amigos! Mas antes eu quero pedir pra vossa senhoria descer aqui embaixo e explodir o botão de like, que isso é muito importante! Só quem passou de ano vai deixar like aqui, quero saber quem passou de ano. Se você passou de ano ou se você tá muito feliz, por favor, explode o botão de like, que cara, eu estou muito feliz! O canal voltou a funcionar, os inscritos estão recebendo as notificações, eu estou muito feliz, tá bom? E não esquece de comentar esse emoji aqui embaixo, ó! Comenta esse emoji aqui embaixo, aqui, pra gente ficar feliz, beleza? E se inscreve no canal, porque estamos rumo a 5 milhões de inscritos! E também, manda pros amiguinhos esse vídeo, pra eles, né, conhecer a gente aqui e se inscrever no canal! Olha quem tá aqui! A minha adversária está aqui, aparecida! Olha o cabelinho da parecida! Que foi? O que que vai acontecer nesse canal, vida? Nós vamos fazer uma guerra de bexigas! Agora, a gente tem uma casa, né, entendeu? Tem quintal, dá pra fazer bagunça à vontade, gritar, berrar, fazer o que a gente quiser fazer, sem incomodar ninguém, e eu tô muito feliz com isso! Tava na piscina, é por isso que meu cabelo tá todo pro alto! Tá, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um de cada lado, melhor, né, tipo, eu fico daquele lado lá e você fica desse lado, temos a piscina como, como diz, como a Raid! Xicora, você vai ser? Eu quero ser vermelho! Tá bom, vive em mim! Beleza, vamos lá encher as bexiguinhas aqui, então! Aê, galera, a parecida vai segurar pra mim e eu vou encher as bexiguinhas! Lembrando que são 10 bexigas de cada um, vai estourar na cabeça de cada um! Se você... Aaaaaaah! Terminei de encher minhas bexigas, ai meu Deus do céu! Pesado? Aqui minhas bexigas, vamos ajudar a parecida, deixa as bexiguinhas! Quando a gente terminar de encher, a gente vai tudo preparado, a gente vai voltar! Gente, é o seguinte então, nós estamos aqui preparados, eu vou até fechar essa porta que vão dar erro! Preparadíssimos! Eu tô muito feia! Nossa senhora, eu tô um cãozinho! Estamos preparados aqui pra nossa guerra! Parecida! Que? Quem vai começar? Você! Não, quem ganhar vai! Vamos tirar no pô, vai! Já quem pô! Isso é uma falta de respeito, não usa isso pra brincadeira! Já quem pô! Já quem pô! Já quem pô! Pera, que eu perdi! Eu ganhei! Você vai lá pra lá! Tá, tá, então a brincadeira sim! A parecida tem todas as chances dela, ela tem 10 tipos de chances pra me acertar lá! Beleza? E depois é minha vez! Quem acertar mais na pessoa, ganha! Não, 10! Uma estourou! Então arranca uma minha! 9 chances então, 9 chances de cada! Vamos ver! Tem que estourar pra valer! Olha! Vou mostrar pra vocês o tamanho da minha bexiga! Não é uma bexiga isso aqui! Isso aqui é um alienígena! Estourou todas! O que você fez? Eu fui pegar uma! Elas tá grudadas! Até não estourando! Não, olha aqui! Elas tão... Tava grudada, Gabi! Olha aqui! Você conseguiu estourar todas, Gabi! Eu não estourei nada, cara! Tava grudada, olha aqui! Você estourou toda a brincadeira! Olha aqui! Tá grudada! Você deixou no sol? Milo! Tá, vamos fazer então com as minhas que estão aqui! Tem quantos aí? 5! Calma aí, ó! Aí a gente tem... Quantos que dá 9 mais 5? 10 mais 5 dá 15! Metade de 15 é 7! 7,5 na verdade, né? Então vamos fazer 7 chances cada um pra não perder tempo! Gente! Meu, ela conseguiu estourar todas as bexiga! Não, eu não sei o que aconteceu! Eu realmente... Então as chances, meus amigos, diminuiu! As chances aqui diminuíram! Agora 7! Aí! Fiz uma operação, olha lá! Minha! Vai! Beleza! Vai! Então você tem 7! Mais 2 só minha, tá? Você tem realmente 7 chances! Ah, estourou minhas beijiguinhas! Tá certinho lá? Sim! Aí, vai! Aqui? Ah, a distância é curta! Tá bom! Vai! 1, 2, 3! Não estourou! Aqui, ó! Ai, meu Deus! Vai! Estourou! Estourou? Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ué! Eu vou... Tu... Ai, que... Ai! Echê! Manda! Vai, Krik! Vai, que? Vai, que? Vai, que? Vai, que? Vai, que? Oh, Deus do céu! Ai, ai, doeu eu! Vamos, parceiro! Vem, eu e tu! Ai, tu vai, vai! Pode recuperar, né? Pode, ó Lembrando, algumas não estouraram Então a parecida pode recuperar pegando Tinha sete, uma estourou em você e três tá vindo Tá, bora, vou precisar pegar Olha que sortuda, cara A parecida ficou com três pra me acertar ainda E a uma é a gêmea, que eu fiz a operação nela Vai Estourou, graças a Deus Vem Tira na mãe Cuidado, a parecida Sobrou uma Estourou Olha lá, você acertou duas Ó, a placar até agora A parecida acertou duas em mim Tô com dois poucos Vamos lá, agora eu Minha vez Preparada, parecida? Aponta Ai, devagar Pera, 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 pera Pera, 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 pera Pera, 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 pera Vai Pode? Pode Vai 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 Vai, vai 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 De maduro, vai cair, de maduro. Vai cair! Aê! Ah, você já acabou, já. Duas ou dois? Não, já foi três, já. Já foi, sim. Tem que estourar no corpo. Mas foi na minha bunda. O quê? Mas tem que estourar no corpo, estourar no seu corpo. E o corpo não é minha bunda, não é meu corpo. Não, vida, mas estoura depois que caiu no chão. Tá dois ou dois. Dá a sua vida agora. Não! A última! Olha aqui o tamanho dessa, Brasil. Vai. Pra concretizar? Nem vou sair do... Sobrou três. Mano, minha mãe ouviu o rosto, velho. Ah, não. Não! É, agora vai empatar. Olha, tá aí lá, velho, pra chueira. Gente, eu tenho que cumprir tabela. Falta três. Eu vou dar uma pro aparecido. Jogar aí. Vamos fazer guerrinha mesmo. Vai! Um, dois, três, e... Pera, 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 pera! Já! Meu Deus! Não! Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Sai da água. Sai da água. Sai. Olha só, sai da água. Sai. Vai! Toma. Não foi. Não foi. Vai ter duas. Ah! Eu tenho uma. Meu Deus! Eu tenho uma. Ah! Ah! Geladas! Ah! Ah! Nossa! Essa tava gelada. Era uma vez. Meu Deus! Meu, esse vídeo eu tenho que fazer uma vez na vida ele certo. Sério, juro! Não é bagunça, gente! Ela me taca na piscina. A gente já gravou esse vídeo umas dez vezes aqui no canal, toda vez da farofa no final. Farofa. Ó, eu quero saber quem quer vídeo de piscina aqui. Agora a gente tem uma piscina exclusiva pra gente. Se você quer vídeo na piscina, tipo, taca na piscina. Tá assim, ó. Pode tacar, pode tacar. Pega! Ficou sem respeito pra fora! Ficou sem respeito. Quem quiser vídeo aqui de piscina, comenta ideias aqui embaixo ou vai lá no nosso Instagram, esse aqui tá aparecendo, pra gente saber as ideias que você quer que a gente traz aqui pro canal. Fechou? Fechou? Ih, deixa eu girar. Ah, tá assim, sutiã, Brasil! Hehehehe! Mude! American Pie! Suti, suti, puti, tuti, tuti! Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Deixa um like, se inscreveu no canal e ative o sininho. Muito obrigada pelo seu querido acesso! E compartilha com os amiguinhos pra eles conhecerem esse canal maravilhoso. Beleza? Que estão nos rumos a cinco milhões de inscritos mesmo! É isso aí, gente! Um beijo! Tchau! Até o próximo vídeo! Mua! Deixa ideias de vídeo na piscina. As tetas saem pra fora, desculpa lá pro povo! Hehehehe! Mas aí alguém mostrou as tetas! Tchau! 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 Tchau!